Fala aí galera, entro bom aqui em Vulso, fala aí é Gabriel Fulinho e vamos para mais um vídeo deste canal Seguindo aqui com o nosso mundo das sombras, com o nosso personagem sombrio E o que a gente vai fazer hoje? Vamos lá A gente conseguiu juntar mais ou menos a quantidade que a gente precisava Para dar um passo maior que as pernas E o que acontece? Primeiro deixa eu fazer uma verificação aqui 65, falta 35 Então, espera aí, vamos lá então Fiz escada hoje, vocês devem ter acompanhado algumas semanas atrás Não sei se eu tenho essa quantidade Mas Vamos lá aqui Pronto, eu vou pegar umas 25 Se pá, amanhã a gente pega mais Vamos colocar aqui a quantidade E agora faltam apenas 10 para a gente disso aqui E faltam 2 peças de ouro Ainda tem que fazer o bolo de Nutella Mas o que eu queria mostrar hoje para vocês não é isso É isso aqui O que acontece? A gente vai fazer Pegar esta arma aqui Com isto aqui Vamos aqui em Luia Vamos aqui rodar Botar para cá E eu vou passar esses 10 sóis Que eu tenho aqui na arma do brado Vitorioso E vou passar para a adaga superior Bom, foi transferido Está aqui agora Vamos equipar E este aqui Tinha uma loja aqui na clareira Olha aqui O cara fechou Sacanagem Vamos ver se Compro E eu preciso só de 88 Cadê? Vou mandar sim Vou ver se alguém manda pen Olha O cara me deu selo Valeu, mano Obrigado E vamos Aqui Devo algumas coisas aqui Que não me servem mais fora Estamos com 9kk Porque a gente transferiu daqui para cá Por que eu transferi agora? Como eu vou fazer a manopla A manopla do infinito Com essa arma do brado aqui Eu vou Se eu fosse fazer isso Eu ia perder os sóis Então Eu optei em já passar para a superior Ok? Deixar esses 10 sóis aqui na superior Tá? E aí quando eu fizesse isso aqui Eu tenho que ter o trabalho De passar para outra arma Para não sei o que Então eu já passo para a superior mesmo Porque é uma parada que Já é fixo esses 10 sóis Entendeu? Eu imaginava que daria um pouco mais de ataque Mais Fazer o que mesmo? 3, 6, 9, 10 Certinho Bom, feito isso Agora Deixa eu procurar um negócio aqui Antes de ver qualquer coisa Porque eu acho Deixa eu ver aqui primeiro Vamos ver se é possível Por eu estar fazendo escada todos os dias Eu estou acumulando uma quantidade Desse item aqui de escada Que é o fragmento celestial Que de repente o pessoal não saiba Mas dá para você trocar esses fragmentos por itens E eu vou verificar aqui no NPC Se esse item Se tem alguma coisa legal aqui para trocar Vamos ver Tem cópia da alma Tem Bala de montaria superior Asas etéreas Asas divinas Runa de proteção stone Runa média Pérola da sabedoria Aqui partícula de coisa O que é esse cópia da alma? Vou pegar aqui uma vez Ah, é alma de impressão Que legal Asas etéreas Pérola divina Runa de proteção stone Ah, protege Porque a Runa Durante a atualização Pérola de falha Legal, interessante Então o que eu vou fazer aqui? Não tem nada realmente Que vale a pena Eu estava em dúvida Que talvez pudesse Sei lá Havê uma Essas pedras que eu preciso Eu não tenho nenhuma aqui E eu precisando de 88 Mole? Chateado Chateado Mas fazer o que, né? Paciência Bom, feito isso Eu vou sair de fora Não preciso E vamos Melhorar aqui A nossa alma draconiana Eu acabei pegando alguma coisa Não é muito Mas Tenho certeza Que vai nos ajudar Deixa eu ver a quantidade Que eu tenho aqui Tem um pouco Tem um 1.500 Um pouco mais de 1.500 Na verdade E vamos lá Vamos mostrar Eu queria já fazer Nesse vídeo A fusão Mas Eu tinha certeza Que a loja Estava ali E agora Quando eu fui olhar A loja não estava mais Eu preciso apenas De 88 Então Nossa A tristeza No fundo do peito A gente fazer o que, né? Paciência Paciência Vamos lá De repente Pegar nível 8 Ou 9 8 Acho que 8 Já estava de bom tamanho Entendeu? Até porque Agora é o processo Que mais demora Dar uma draconiana É um bagulho Que realmente demora Não é tão fácil assim É demorado Mas a gente vai Fazendo as coisas aqui Pra ver se Ó Pegamos o 8 Já Já está o nível 8 Já está muito bom Já estamos somando aí 461 de eternacidade E agora Deixar o mais próximo Mais próximo possível Perdão Do nível 9 Que dá bastante crítico Pra que a gente possa Dar uma boa melhorada A gente está fazendo Bastante eventos Por dia Todo dia, né? Eventos que modificaram Eventos que estão Nessa semana E acabam ajudando Bastante Agora Eu tinha acabado De juntar 10 Do Do removedor De alma unida E agora Eu vou juntar mais 10 Eu já tenho um No caso Juntar mais 9 Porque eu já tenho um Pra poder passar os sóis Olha Será que a gente vai pegar 9? Ó Ó Pegamos 9 Boa Isso aí Top de linha E agora a gente vai É Dar uma corrida atrás Porque ó Eu tenho Tenho um item aqui Eu preciso de mais 9 Pra que esses itens Pra gente poder passar os sóis Que estão No traje Entendeu? Pra o nosso traje mesmo E aí Fica 10 Fica nota 10 Ok? É Bom O nosso char agora Tá bem melhorado A gente tá com Deixa eu ver aqui 9 KK de ataque 49 KK de HP 6.6 barra 7.1 KK de defesa As físicas e mágicas Ok? Então 687% De dano crítico Lembrando que a gente tá com selo E com selo aqui Deixa eu ver Quanto soma de dano crítico Soma 15% É isso? Então Doze de ataque Com valores Legais Ok? Assim que a gente tiver Mais coisa pra gente Upar aqui Pra deixar que a gente volta Que é Agravado Sombrio Tá? A gente tá quase chegando No final Da nossa segunda temporada Eu queria já deixar Essa fusão pronta Pra gente já partir Pra próxima temporada Fazendo coisas novas E tudo mais Ok? Muito obrigado Por assistir até aqui E valeu galerinha Partiu Fui